Eu não indico um homem que não tem filhos casar com a mulher que tem filhos. Não é uma penalidade muito alta para aquele homem que não tem filhos? O homem conheceu a mulher solteira, mãe solteira, criou o filho dela como se fosse dele, ele amou, cuidou, teve afetividade, aí simplesmente a mulher foi lá, arrumou outro e queria proibir ele de ficar com a criança. Vamos dizer que o homem, ele não tem filhos e aí a mulher tem filhos. É uma exceção de saco, na minha visão. Pô, o cara tá lá querendo ter uma vida com a mulher e aí chega o bebezinho batendo lá. Será, a pergunta é, será que esse homem vai aguentar? Ele pode aguentar no início. O bebê tá chorando, tá reclamando, a mãe vai ter que dar atenção pra aquele filho. Será que ele vai suportar isso? A questão é que o casamento é interesse. Por isso que a gente faz o contrato. Existe interesse. Ele quer a atenção dela, ela quer a atenção dele. Só que vai ter um momento em que ela não vai conseguir dar atenção. Ela vai ter que dar mais atenção pra aquela criança. Vai ter problema na escola, a criança pode adoecer, ela tem que ir pro hospital. Então, imagina, não é uma penalidade muito alta pra aquele homem que não tem filhos? A questão é, será que ele vai conseguir suportar? Ele tem que colocar tudo isso na peneira, na balança. Agora, vamos pensar comigo. Um pai solo, um pai que cria o filho sozinho. Eu tô falando filho sozinho, mas ele tem a mãe dele, né? A criança tem a mãe dele. Mas o pai que cria o filho sozinho e tem também uma mãe que cria o filho sozinho. Aí sim, nós estamos falando de dois que têm os mesmos interesses. Porque ele vai querer que ela seja uma boa madrasta e ele vai querer o mesmo. Ou seja, vai ter que ter reciprocidade, né? E é isso que eu tô falando. Nesses casos, seria legal. Agora, a mesma coisa é pra mulher. E aí, o que eu vejo? Eu vejo a mulher sendo muito mais, nesses casos, o homem tem filho, é um pai solteiro. E a mulher acaba conseguindo criar esses filhos, né? E já o homem não. Quando é o outro lado, não. Então, tem essa questão. Então, quando eu falo assim, é que eu não indico um homem que não tem filhos casar com a mulher que tem filhos. Principalmente se essas crianças são muito pequenas. Que aí pode ter um problema, né? Que é o problema. Pô, você tá na lua de mel. Você não conseguiu curtir a sua mulher. Você não conseguiu fazer uma viagem. Porque tem as crianças. Então, vai ter um momento nessa vida, na vida deles, que isso pode ser um problema. E aí, a pergunta. Será que esse homem vai suportar? E tipo assim, o cara que ele entra num relacionamento, numa situação como essa. Já pegou algum caso de, tipo, o divórcio aconteceu porque a criança tava lá no meio e atrapalhou? Ah tá, e eu tive um exemplo. Um caso no meu escritório, que me chamou muita atenção. E é interessante que quando esses casos aparecem no meu escritório, ele mexe com todo mundo do escritório. Todo mundo fica revoltado. Olha só, o homem conheceu a mulher solteira, mãe solteira. Ele criou o filho dela como se fosse dele. Ele amou, cuidou, teve afetividade. Aí, simplesmente, a mulher foi lá, arrumou outro e queria proibir ele de ficar com a criança. Mas só que ele já criou, já teve um afeto. Ele já amava aquela criança como se filho fosse, sabe? Então, isso mexeu no escritório porque ela usou ele e depois ela jogou ele como se fosse um objeto. Descartou ele, sabe? Só que agora ele tinha uma afetividade com aquela criança. Ele queria ter aquela criança como filho, ele queria estar na vida daquela criança. Então, ele entrou com uma ação pra poder estar na vida dele. E aí, eis a questão. Ele não tinha pai biológico. Ele tinha pai biológico, mas não era presente. Então, o judiciário entendeu o melhor interesse pra criança. Qual era o melhor interesse da criança? É que aquele pai que a criança já ouvia como pai, permanecia na vida dele. Então, o juiz reconheceu a paternidade, mesmo a mãe não querendo. Teve a alteração no registro civil da criança. E a criança ganhou mais um pai. E o biológico não foi alterado. Então, a criança ficou com dois pais. Sério? Foi. Isso é inusitado. Nunca tinha ouvido... Será possível conceder a ele, por exemplo, só o direito de visita ou não? Não, aí nesse caso ele teria direito a tudo. Não tem. Ele tem que exercer o poder familiar. É o poder familiar. Aí ele teve direito a... No caso, ficou guarda compartilhada. Aí também teve a responsabilidade financeira. Porque o poder familiar tem tudo. Nossa, mas eu vou te falar uma coisa. Quando eu vi aquele homem, e mexe com a gente, viu? Ele chorava. Fala, galera. A Jamida mandou a real. Bora pra minha opinião. Seguinte. O homem que tá focado na vida dele, se desenvolvendo. Normalmente, ele não vai ter muito tempo sobrando. Aí você já imaginou, o cara vai querer ficar com a mulher, mas aí não pode, porque o filho tá doente, ou por qualquer outro motivo. Ou então, o cara tá lá no maior dos amassos, e de repente a criança chega pedindo atenção. É complicado, né, galera? É uma dinâmica que é totalmente diferente. Só quem tem filho sabe o trabalho que dá. Ela não vai poder sair com você a qualquer momento, sempre vai precisar arrumar alguém pra ficar com o filho, e às vezes não vai conseguir ninguém. Agora, você imagina, ir pra um rolê com a mulher e ter que levar o filho. É complicado, né, galera? Eu concordo com a Jamida, cara. Agora, se você tem filho, aí é totalmente diferente. Os dois vão entender como funcionam as coisas, e geralmente tende a dar mais certo. Vamos lá. Se você gostou do vídeo, deixe seu like pra fortalecer e se inscreve aí, pô. Mais de 90% de quem assiste os vídeos não é inscrito. Dá essa força aí, galera. Aproveita e envie esse vídeo pra um amigo que precisa acordar. Um forte abraço e valeu!